Olá meus amores, faz Deus com todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, por comigo também está tudo bem, graças a Deus Ignora a invenção que está na minha cara, eu já estou a fazer de tudo, montar ele embora, mas no tempo santo ele próprio vai Então meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje vai ser de culinária Fiz uma massa com tudo que eu tinha em casa, e vocês vão ver este vídeo, acompanhar até o fim Para ver como é que ficou a nossa massazinha, é uma experiência que eu tive, né? Se você achou que ficou bom aí na tua casa, não tiver os ingredientes completos, e tiver feijão, tomate, cebola Você pode fazer uma massa igual àquela, que ficou muito gostosa Uma dica que eu passei para vocês, então eu gostaria de convidar todos vocês para assistirem o vídeo até o fim E contarem para mim, como é que foi o... o que é que vocês acharam da nossa semana passada Os vídeos que eu postei, como é que vocês viram, gostaram? Por eu ter postado vários vídeos para vocês? Vocês gostaram? Se você gostou, comenta aí o que você achou Se podemos continuar a postar todos os vídeos de segunda a sexta-feira Eu vou fazer o possível, conforme eu fiz sexta-feira E... mas eu preciso da vossa opinião Se vocês gostaram dos vídeos E queria também justificar que o vídeo que veio, que eu postei na sexta-feira Que a parte dos comentários estava desativada Não tem tanto para desativar, não consegui Então eu acho que o YouTube mesmo é quem desativou o comentário Como tinha uma parte das crianças aí assistirem o meu esposo a tocar Acho que é por causa disso que o YouTube cortou essa parte Mas mesmo assim, vamos a isso Comentem aqui porque eu sei que o comentário deste vídeo estará ativado Então é isso Olá, meus amores Então vamos à nossa comida de hoje Eu não sei se chama massa com o que Mas eu sei que eu fiz uma massa com tudo que tinha na minha casa Então eu usei a carne de porco Usei o feijão que tinha na minha casa E fui ao mercado, comprei o tomate Olha, a carne esqueci de falar que já estava na via d'alho, tá? Já estava temperada Fui ao mercado, comprei o tomate Comprei a pimenta Comprei as cenouras E a cebola E assim eu vou usar todos esses legumes na massa Eu não gosto massa com muito corante Tipo com massa tomate, essa coisa toda não Por isso que eu só vou usar apenas massa Então, numa panela Coloquei, despejei lá a carne E depois o feijão O feijão estava na arca Por isso que ficou assim, bem pegajoso Mas quando dá pequena fervura Ele vai se desfazer logo E eu tinha que correr com o almoço Para a minha família E já não estava mais a ventar Eu estava com fome Depois eu vou cortar o tomate A pimenta, os legumes E depois vou acrescentar lá na panela também Eu já comecei a cortar a pimenta Vou cortando tudo Todos os legumes E depois vou colocar na panela Que é onde tem a carne A carne que já está a dar fervura E o feijão E depois, numa panela com água Eu vou acrescentar o óleo Um pouquinho de sal E depois, depois de ferver, a massa Vou fazer numa panela separada E depois de dar aquela pequena fervura Vou retirá-lo Vou coá-lo da água E depois vou acrescentá-la Na panela de... De onde tem a mistura E assim eu vou terminar a fazer... Depois de eu acrescentar Vou virar Vou deixar passar um pouquinho de tempo No fogo Para pegar mais uma temperaturazinha Porque eu gosto da massa quente E depois tirei E a nossa massa estava feita Foi uma coisa muito gostosa Então fique aí para acompanhar o passo a passo E eu vou colocar aqui uma musiquinha Para não tiver que relatar tudo, né? Vocês têm que assistir também Até o fim, tá, meus amores? Então vamos a isso Acompanhe o vídeo todo Acompanhe o vídeo todo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto